Fala galera, mais do que abençoada desse meu humilde canal. Galera, nesse vídeo aqui eu vou trazer uma coisa inusitada e aterrorizante. Vocês acreditam que um pastor presidente de uma das igrejas mais tradicionais do Brasil, talvez do mundo, não sei, a Quadriangular, ele contou uma história tão doida, mas tão bizarra, que ele falou que ele teve um encontro com uma caveira, vê se pode. Eu vou mudar minha tela aqui e vou ler essa matéria para vocês e depois eu vou tentar passar o vídeo, beleza? Vamos ver aqui a matéria. Bom galera, eu estou aqui no site do Fuxico Gospel, vou dar os créditos aí da matéria para eles, porque é desse site que eu estou pegando aí esse vídeo, né? Então vamos ler aqui. Durante um recente evento da igreja do Evangelho Quadriangular, o pastor presidente Mário de Oliveira chocou os presentes ao compartilhar uma história inusitada e ao final presentear os pastores um souvenir macabro. O evento que reuniu cerca de 5 mil pastores e teve ingressos vendidos aproximadamente R$ 300,00 cada. Galera, sinceramente, você imagina cada pastor, 5 mil pastores pagando R$ 300,00 cada, cada um. Faz a conta aí, pessoal. Faz a conta aí. Vamos continuar aqui a matéria. Em seu testemunho, Mário de Oliveira relatou uma experiência incomum que teve enquanto estava sozinho em sua fazenda, explorando a mata. Segundo ele, durante suas caminhadas solitárias, observou movimentos estranhos na vegetação. Após alguns encontros semelhantes, ele afirmou ter visto uma cabecinha branca. Olha só que doideira, gente. Isso é muito bizarro, né? Galera, eu vou amostrar aqui o vídeo pra vocês aqui, pra vocês não pensarem que é pilha. E sabe qual é o presente que ele deu? Eu vou deixar no final do vídeo, mas você tem que ficar até o final do vídeo. Aproveita, já deixa aquele like maroto pra abençoar esse canal aqui. Olha, e se inscreve nele. Ativa o sininho que é de graça, é de graça, tá? E comenta aí o que você acha dessa doideira, pessoal. Vamos pro vídeo. Deus te abençoe. Fui. Só eu e a Bianca. Pensei muito bem se eu revelaria ou não este segredo. Há cerca de uns seis, oito meses atrás, eu estava na fazenda. Eu gosto de andar sozinho no mato, procurando vestígios de ser humano. O ser humano, por onde ele passa, ele deixa vestígio. Verdade. É uma aventura. É como uma procura pelo tesouro. Aí eu peguei uma estrada, mata fechada, uma estradinha, e sentei um pouco pra descansar, estava sozinho. E sentado ali, gosto muito de ficar sozinho no mato, eu vi umas folhas, uma moita, mexer a distância de uns 30 metros. Fiquei olhando, mexer outra vez, aí eu levantei e fui lá pra ver. Não achei nada, só tinha uma pequena grota, um buraco. Aí, voltei pra casa, no dia seguinte, eu fui fazer a mesma coisa. Mas eu não me lembrava mais do movimento no mato. E aí, passando mais ou menos no mesmo lugar, automaticamente eu olhei pra moita e a moita mexeu novamente. Olhei, olhei, falei, não é nada, deve ser o vento. Passado mais ou menos um mês, eu voltei lá, né, pra ficar uns dois, três dias lá. Aí eu voltei naquele mesmo lugar e eu vi um movimento na moita. Aí eu resolvi, fiquei olhando. Só a Bianca sabe disso. Bianca forte, passa a me descer. Irmãos, meus suprinhos, estou aqui, não sei se é meu cunhado Geraldo, a filha, estão aqui. Aí fiquei olhando longamente ali, aí de repente vi uma cabecinha branca levantada no meio da moita. Estou olhando e foi levantando devagar e devagar. Antes de eu concluir, eu posso confiar em você que você não vai contar isso pra ninguém? Não. Se você for falar pra alguém, eu não posso falar pra você. Posso confiar? Não conte pra ninguém. Aí eu fiquei olhando, levantou e eu fiquei mais ou menos assim, desistificado. Era uma caveira. Escute, se você não acredita, você vai ver. Aí ela ficou olhando. E nós ficamos longos, dez minutos olhando, eu encostei numa árvore assim, se tem gostado. E ela olhou pra mim, ficou olhando uns dez minutos. Aí ela disse assim, você não vai sair correndo de metro? Eu falei, o que que eu vou fazer? Eu não sei. Ela disse, eu estou tão feliz porque eu vou ser a primeira pessoa, Nesses seiscentos anos que eu estou aqui, seiscentos e trinta anos que eu estou aqui, Toda vez que eu resolvo fazer um contato com alguém, a pessoa sai correndo desesperada, morre de medo de mim. E você não saiu e morreu. Pra resumir, eu fiz amizade com a caveira, já me encontrei com ela três vezes, E ela que me deu a inspiração pra falar sobre a mensagem da caveira. Eu disse pra ela assim, eu estou sozinho. A Bianca pode vir comigo, ela falou assim, se você que você é mais alguém, eu não apareço. Mas a minha mulher, não, mas eu não, só você. Todo mundo tem medo de mim, você não correndo, eu não corri de medo. Aí eu falei, escuta, eu vou fazer, você me inspirou a fazer uma prédica, uma ministração. Posso pedir pra Bianca que ela fique de longe, fotografar ou filmar, nós dois? Ela falou, se ela ficar de longe, pode. Você sabe o que a caveira gosta de fazer comigo, irmão? Apossar a corrida. Já apostei em corrida com ela três vezes, mas ela, coitada, tem seiscentos e trinta anos. Roberto Ramos, ela é parente da Nuzia. A primeira mulher do Brasil, ela pertencia à mesma tribo da Nuzia. Se você não sabe, pesquise pra você ver quem que é a Nuzia. Ela me revelou que ela fazia parte do grupo da Nuzia. Aí, coitada, ela fica cansada. Toda vez que eu aposto corrida com ela, eu ganho. Ela começa a correr, começa a ficar bamba assim. Não é possível também uma pessoa com seiscentos e trinta anos, tentar correr com alguém, com a minha idade, que não tem nem um século ainda. Aí, eu combinei. Falei, Bianca, você fica aí longe. Eu vou lá. E você filma. Aí, a Bianca ficou longe. Cheguei nela. Ela fica numa grota assim. Tudo bem, tudo bem? Vamos apostar a nossa corridinha? Bora. Aí, eu... E a Bianca filmou pela primeira e única vez um ser humano apostando corrida com uma caveira. Vocês... Abra o palco. Não... Segurem na pessoa que está do seu lado. Aí está a sua fotografia. Vai lá. Pela inteligência artificial do futuro. Vai abrindo. Vai abrindo. E vai olhando. E vai olhando.